Internautas da TV Macario, a gente está aqui no Instituto Beleza do Interior, nosso poeta, alto-santense, Braulio Bessa. Braulio, é um prazer conversar contigo aqui pela TV Macario. E desde já, a gente já fala dessa grande parceria, o Instituto com a Elo, que distribui várias cestas básicas aos artistas, ao pessoal do Instituto. Eu vou deixar você falar mais sobre esse grande projeto. Olha, antes de qualquer coisa, a gente fica muito feliz. Eu, Camila, como fundadores do Instituto e toda a equipe que está aqui sempre lutando. Durante a pandemia a gente não parou um dia sequer, todo mundo produzindo aula online para as crianças, enfim. E ansiosos para voltar, né? Porque se Deus quiser, agora vacinando o povo, já era para estar todo mundo vacinado. Mas como a gente está vivendo um momento aí tão desmantelado no meio do mundo aí, no Brasil principalmente, a gente está muito ansioso para que as coisas voltem ao normal. E puder receber as crianças aqui. Sobre a ação Elo do Bem, a Elo tem já como cultura apoiar cidades que vivem do entretenimento, do turismo. Ela tem uma rota do turismo. E a gente conversando com eles, como o Instituto hoje desenvolve um trabalho voltado especificamente para a cultura, para a arte, para o entretenimento aqui em Alto Santo, conseguimos fazer com que Alto Santo entrasse nesse projeto que abraça 13 cidades, só 13 cidades do país, com benefício para 15 mil famílias. Para cá, a gente conseguiu 600 benefícios. E é um momento, Platini, você que vive do entretenimento também, você que está diretamente associado à arte, à comunicação. A gente percebe que o artista, enfim, ele foi visto com os olhos que ele deve ser visto. A arte nunca foi tão importante. No meio de uma pandemia dessa, a gente precisando ficar isolado. Se não fosse um livro para você ler, se não fosse um filme para assistir, uma série. Se fosse um poema do Brau para ler. Uma poesia, enfim, para acalentar o coração da gente, o negócio seria muito mais difícil. Então, assim, eu costumo dizer que se a arte salva, a gente tem que fazer alguma coisa para salvar o artista. Então, essa parceria com a ELO, no projeto ELO do Bem para cá, foi uma conquista para o Instituto, uma conquista para o município, uma conquista para a arte. E desde o início, quando nós conversamos, o que foi pensado foi. A gente hoje atende 200 famílias aqui no Instituto, daria para atender todo mundo. Calculamos o número de artistas da cidade, também daria para abraçar todos os artistas da cidade. Estendemos para a APAI, todos os alunos da APAI também receberam as cestas. E aí, como sobraram algumas, a gente abriu mais um dia de inscrição para a população em geral. E aí foi por ordem de chegada. Infelizmente, não dava para abraçar todo mundo, mas quem chegou primeiro, a gente ainda conseguiu abraçar. E outra coisa muito bacana, muito interessante, é porque está ajudando o comércio local no município de Alto Santo, não é isso? É, o projeto a gente, a Elo, era o seguinte, a gente tinha cada cesta dessa para ser montada, porque geralmente uma cesta básica, ela fica em torno de R$ 50,00, R$ 50,00 e pouco, um preço quase que padrão. Mas, como já disse, é a cesta básica, é só o básico. Como a gente tinha a possibilidade de fazer, eram 600 cestas, mas 600 cestas no valor de R$ 150,00. Então, a cesta de básica não tem nada. A cesta tem a lista dos itens, Camila que pensou. Então, Camila colocou absorvente, colocou creme dental, sabonete. Então, assim, tem até a parte de higiene pessoal. E conseguimos montar umas cestas muito boas. O povo chega aqui e tem até dificuldade de botar no ombro para carregar, graças a Deus. E o que nos deixou muito felizes é que isso poderia ser comprado no comércio local. A gente ajuda a aquecer a economia, foram R$ 90.000,00 dentro, movimentando aqui. E fizemos um trabalho de... a Elo fez um trabalho de pesquisa, levantou alguns comerciantes. Não dava para comprar em todos os comércios, até porque eles tinham uma tabela de preços, enfim, essas coisas todas. Mas ainda conseguimos abraçar seis comércios da cidade, que aí já dão uma ajuda na economia. E a TV Macaio parabeniza o poeta Braulio Bessa, todo o Instituto, né, por esse grande momento que o nosso país está vivendo. A gente sabe que é um momento muito triste, né, que mais de 500 mil mortes, né, pela Covid. Mas a gente parabeniza por essas ações que vêm ajudar, minimizar um pouco o sofrimento das famílias, né, Braulio? É o que eu acho que a gente despertou um olhar diferente para o ser humano. Eu acho que quem passa por uma pandemia dessa, quem... E não precisa você perder uma pessoa querida, não precisa você passar por um susto, por exemplo, como eu passei. Você muda o olhar. Se você tiver humanidade, se você tiver empatia, você muda o olhar. E eu acredito muito na força da bondade humana, nas pessoas que se juntam para ajudar o próximo. Se não fosse assim, o negócio era muito mais desmantelado. Então, ninguém aqui é herói, ninguém aqui. A gente só está fazendo o que eu acho que é o certo a se fazer por parte de um ser humano. Enquanto a gente puder, até onde a mão da gente alcançar, nós temos limitações. Mas eu busco muito correr atrás das coisas para cá. Até onde a mão alcançar, a gente estica, né, para ajudar as pessoas. Então, fico muito feliz em poder, de alguma forma, num trabalho de formiguinha. Mas se for muita formiga trabalhando junto, a gente consegue fazer coisas muito grandes. Então, vamos continuar lutando. E para o povo de Alto Santo, olhe para o seu vizinho, olhe para o seu irmão, olhe para o... Aqui todo mundo se conhece. Então, se você vê que tem alguém que está passando precisão, se você pode tirar um pouquinho do seu para ajudar, faça isso, que eu acho que é um sentimento de humanidade que você vai sentir. Use máscara, não aglomere. Acredite na ciência e tome a vacina. Daqui a pouco está todo mundo se abraçando aí. Deus quiser. Obrigado, Dilma. Obrigado, Platini. Cheiro, gente.